Fala galerinha do mundo do Steel Frame! E aí, tudo bem com vocês? Então, vamos continuar nossa maratona das fachadas. Vou te mostrar agora a minha fachada que eu fiz com 100% de sistema Brasilite, tá? Só pra vocês entenderem, Brasilite são as placas que a gente tá usando aqui na casa, né? A placa simitícia Brasilite. E eles têm o próprio sistema de acabamento. Como eu disse, existem pessoas que têm sistema de acabamento, mas não faz placa. Tipo, o pessoal da Stor e o pessoal da Dry Leves. A Brasilite, não. Eles fazem a placa e eles fazem o sistema de acabamento. Vamos entender como é que é o sistema de acabamento deles? A Brasilite tem a junta de 3mm na placa simitícia, tá? E o que que eles pedem pra pôr na junta? Esse cordão de delimitador. Você tá vendo? É tipo um tarucel. Mas, cara, não é qualquer tarucel. Você não pode comprar um tarucel e sair enfiando no buraquinho, tá? Você vai enfiando no buraquinho com uma espátula, tá? Na junta. E ele permite que sua placa trabalhe, mas você não tem um acúmulo de massa na junta que gere a trinca, tá? Uma parte importante. A gente tem que passar aqui, ó, esse primer nas juntas. Então até antes do cordão de delimitador, você passa o primer. E o primer que... Aí você vê, eles botam até o botinho colorido. Então o amarelo é pra onde? O primer, você vai passar onde? Você vai passar na junta toda. Você pega um pincel de 10cm de largura, tá? E passa, bem largão mesmo, e passa na junta toda. Você passa o primer na junta toda. Passa o primer na junta toda. Foi isso que a gente fez aqui. E aí o que que você vai fazer? Cordão de delimitador, pá, 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 cordão de delimitador. Em seguida, secou. Tem que esperar o secar. Você vai aplicar a massa sementícia dele. Você está vendo? Massa, sistema, tratamento. Muito grande esse título, Jesus Cristo. Massa pra junta. Então essa massa pra junta, aí vocês aplicam botando tela de 5 primeiro. Espera secar. 4 horas de secagem, gente. Não bota antes, tá? Senão vai embolar a massa. Embola a massa com massa. Fita de 10. Beleza? Também tudo usando a massa pra junta, ok? Massa pra junta é uma massa cinza. Massa cinza eu tenho ela, dá pra ver aqui, ó. Aqui a gente tá com a massa cinza só, gente. A gente ainda não botou a massa branca ainda, tá vendo? Massa cinza. Aqui a gente usou a impermeabilização da Dry Leves mesmo, tá vendo? No rodapé. Infelizmente o Brasilite não tem sistema de impermeabilização, mas é bom, senão é produto demais. Já tem da Estô, já teve a Dry Leves, tem o suficiente. Então beleza, massa aqui, ó. Massa cinza. O legal da Brasilite é que eles têm placas rebaixadas. Por exemplo, essa é uma placa rebaixada. Então olha que legal fica o sistema, né? Você tem o espaço certinho pra pôr a massa. Tem o desnível. Essa aqui já tá acabada, né? Ela é um sistema que acaba o acabamento um pouco mais rápido. Então você vê, ela tem um rebaixo já. Aqui dá pra ver bem. Aqui dá pra ver bem. Ela tem o rebaixo marcado certinho pra onde você vai fazer o tratamento de junta. Como é que funciona o sistema de tratamento de junta da Brasilite? É isso que eu quero mostrar pra vocês. O que que vai acontecer? Botou fita de 5, botou fita de 10, beleza? Com massa sementícia. É massa cinza, não vamos esquecer. Massa cinza, tá beleza? Botou essas massas, secou, deu tempo de secagem. Eles têm uma massa de acabamento fina. Pra quê? Pra você terminar de dar os acabamentos finos, tá certo? E depois você pintar por cima direto. Isso que é legal. Com o sistema deles, você não precisa botar massa corrida em cima. Ah, isso é louco das contas. Pode pintar depois direto em cima. Lembrando, nenhum desses sistemas te dá um acabamento fino pra você simplesmente rolar tinta, tá? Todos eles são ideias pra você rolar aquela textura. Aquela textura um pouco mais grossa. Eu tenho de cabeça muitos números do pessoal da Estô. Que eles têm textura 1.0, 1.5, 2.0, 2.5. Dos outros fornecedores eu não gravei essa granulatura que chama. Você bota a massa branca de acabamento fino, que é essa que a gente já passou a primeira de mão. Vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês. Essa é a primeira de mão da massa branca de acabamento fino. Aqui você tá até falando, porra Helena, tá parecendo a fita, não tá boa. O que que aconteceu? Juntei uma placa com o rebaixo, com uma placa que não tem rebaixo. Isso aqui é um recorte, tá? Então vocês têm que ver que isso pode acontecer. Você não vai conseguir sempre juntar recorte com recorte e ter isso aqui bonitinho. Aquela dali, essa aqui tá perfeitinha. Pode ser... Nossa, essa aqui escorreu. Alguém bateu aqui na obra. Deus é Deus. Nossa. Então aqui, ó. Você não vai ter sempre isso perfeitinho, bonitinho, entendeu? Vai ter encontros que você não vai ter o rebaixo, que é o caso que aconteceu aqui. O que que acontece? Você vai pegar essa massa de acabamento e esticar ela. Parecido um pouco com um drywall pra tentar melhorar o máximo possível acabamento. E você não vai precisar de massa corrida nessa fachada. Você vai poder testar direto. Vocês estão vendo aqui, ó. Pelada. Então deixa até já escrito aqui pro pessoal. Quanto mais detalhes você fizer pra poder ajudar a separação e divisão de materiais. Porque, por exemplo, rodapé de impermeabilização é sempre bom fazer. Concorda que aqui eu tenho material e aqui eu tenho outro. Então pode ser que dê diferença na textura, dê diferença na pintura. Então sempre que você puder criar detalhes arquitetônicos que te ajudem. Principalmente quando você tem diferenciação de um material, de um sistema, de uma solução pra outro. Melhor. Super recomendo. Projeto de arquitetura tem que trabalhar com o sistema construtivo, tá? Beijinhos. Curta, se inscreva. Ficou dúvida? Deixa aqui embaixo. Aguardo vocês.